Música Bauru recebe neste sábado dia 24 a peça teatral Uma Pensão Muito Louca e eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara, aqui no programa Entrevista, os atores do grupo de teatro Abertura, que fazem parte do elenco dessa peça, o Vini Molina, que já esteve conosco aqui nesse mês de janeiro, e também a Larissa Gomes. Eu queria agradecer, Vini, Larissa, a presença de vocês aqui conosco. Obrigado. Obrigado você pelo convite. Maravilha. A peça vai acontecer no sábado, às 8h30 da noite, no Teatro Municipal. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho do enredo dessa peça. É uma peça de comédia e se passa num bordel com dois protagonistas que são... Eu e o Pablo Lagata, que ela está com medo de falar que são duas bichas, são duas travestis. E por isso que a comédia toda fica em cima da gente, né? Porque a gente faz muita palhaçada com o pessoal. Entendi. São 120 minutos, duas horas de peça, né? O que se passa nesse bordel com essas duas personagens que prometem arrancar risadas do público? Então, a gente trata de alguns temas polêmicos, como exploração de menores... Drogas. Drogas também. O que mais? Tem danças também, tem as nossas palhaçadas, né? Que a gente improvisa muito na hora também, brinca com o pessoal na plateia. Mas o quesito principal mesmo, acho que, da peça é a exploração de menores, que a gente tem todas umas... É uma cena lá de... Que tem uma menor que ela vai trabalhar na pensão, né? No bordel da Adelaide. E tem também algumas crianças que elas vão na pensão pedir alimentos pra gente, né? Pra tulipe, pra bromélia. E tem um segurança da pensão que ele é um passador de drogas. E ele tenta corromper essas crianças também. E a gente intervém a favor das crianças. Quer dizer, o enredo, ele se utiliza de assuntos polêmicos, né? De uma forma crítica, utilizando a comédia pra isso. Sim, sim. O foco principal é isso, né? Tratar de um assunto que é polêmico, né? E a gente vê, a peça tá em cartaz, acho que, mais de 20 anos e é um tema recorrente, né? E a gente tenta levar esse assunto todo de uma maneira que seja leve, que seja agradável. Não que isso seja agradável, né? Mas de uma forma que as pessoas vão dar risada, mas vão entender que... Uma forma de atrair as pessoas, chamar atenção, né? Pra esses assuntos tão espinhosos. Agora, foi interessante, você me disse, né? A peça tá em cartaz, a informação aqui está em cartaz desde 90. Sim. Quer dizer, 25 anos. Sim, sim. Esse elenco se renova, claro, com o passar dos anos. E ambos, tanto Larissa quanto Vini, estão há 3 anos nesse elenco. Sim. Como vocês entraram nessa história de pensão muito louca? Bom, nós tivemos conhecimento do grupo e nós fomos procurar. No meu caso, eu era bem tímida, então o grupo me ajudou muito nesse quesito. E até hoje eu sou muito grata pela Dora, porque é cada ano o melhor, cada ano é maravilhoso. Você tem 16 anos, começou com apenas 13 anos. 13 anos. Como surge a ideia? Ah, eu quero fazer teatro. Então, novinha, assim. É, eu sempre quis. Aí minha prima assistiu a peça e me falou, aí nós fomos lá, conhecemos, né? E porque é uma coisa, assim, que eu sempre admirei, né? As pessoas com esse talento de levarem o entretenimento para as pessoas, os risos, as lágrimas, né? E eu sei que são nove bailarinas nessa apresentação de sábado aqui em Bauru. E você é uma delas. Você faz algum curso de dança ou existe algum trabalho específico para esse espetáculo? Nós temos uma coreógrafa, né? A Kellen. Ela nos ajuda muito nos ensaios. Ela nos preparou. E foi isso. O Vini também dança, canta? Como que é, Vini? Ah, eu também danço, canto. Faz de tudo, né? A gente faz de tudo um pouco. Mas, assim, a dança das meninas, a gente tenta ficar de lado para aparecer a dança delas também. Mas todas as danças que elas fazem, a gente está sempre no cantinho fazendo alguma coisa também. E nesses três anos, qual foi a receptividade que vocês receberam, que vocês tiveram, aliás, do público que acompanhou o espetáculo? Ótima. É, sempre muito bom, né? Sempre muito bom. Vale lembrar que, assim, como no caso da Larissa, né? Tipo, toda vez que a gente vai apresentar a peça, tem sempre alguém que fica recepcionando o pessoal e que faz o convite para as pessoas. Que quem quiser participar do grupo, o grupo é aberto para quem quiser e tiver vontade, né? Que assim foi o nosso caso e todo mundo que está lá, né? Mas a maioria do pessoal vai ao grupo porque vai assistir a peça, ou tem algum amigo que está no grupo, vai assistir a peça e acaba recebendo o convite, vai lá, assiste, acaba gostando e continua. Como que é o trabalho do grupo de teatro abertura? Ah, a gente se encontra todos os sábados, né? Às 12h30 até às 5h30. Certo. E aí, nesse momento que vocês bolam as peças ou interagem entre si, interagem com a Dora, que é a autora, né? Quem cria os enredos, ensaiam, tudo isso acontece nesses encontros. Isso. A gente sempre trabalha mais as peças como, tipo, a gente tem as datas já definidas, então, tipo, se a gente vai estar apresentando agora a pensão, a gente já vem ensaiando a peça antes, né? Aí, depois da pensão agora, a gente já tem, acho que dia 11 de junho, né? Que a gente vai ter uma data já mais ou menos definida, que vai ter uma nova apresentação. Aí, a gente vai definir depois a pensão agora, a gente vai definir qual a peça vai ser apresentada e, a partir disso, a gente já começa a se encontrar todos os sábados para fazer ensaios. Entendi. Em cima dessa peça que vai ser apresentada. Perfeito. E qualquer pessoa que tiver interesse, mesmo que não seja profissional, mas gostaria ou tenha vontade de participar, é bem-vindo, como que funciona? Com certeza, é muito bem-vindo. Qualquer coisa, é só procurar o nosso contato, né? A página do grupo, Grupo de Teatro Abertura. No Facebook. No Facebook. Manda mensagem, entra em contato com a gente, com o pessoal do grupo também, que a gente direciona. Maravilha. E antes de encerrar, eu queria ressaltar que a arrecadação da bilheteria na peça Uma Pensão Muito Louca, ela vai ser destinada à Mocidade Unida da Vila Falcão. Isso. É a mesma que a gente fez na última semana, né? Na peça do Noel, que nasce lá na vila. Essa semana, a gente vai apresentar e vai ser em prol deles também. Quer dizer, é um grupo, é um trabalho em parceria entre o grupo e a Escola de Samba. Sim, o nosso lema é levar a cultura e ajudar quem precisa. Que maravilha. Eu sei que os ingressos já estão à venda, dá tempo de comprar. Sábado, a peça às 8h30 da noite, no Teatro Municipal. Eu gostaria que vocês convidassem, então, os bauruenses para que assistissem a esse espetáculo. Convido a Valerência. É, sábado, dia 24 de janeiro, 8h30, no Teatro Municipal, em Guestas da Venda, uma pensão muito louca, de autoria de Dora Girelli e direção de Wagner Clemente. E com um super elenco, hein? Que legal, gente. Eu tenho os telefones, para você que ficou interessado, o Wagner, você pode ligar para ele no 98178 4178, que é quem dirige a peça. Ele está com os convites disponíveis aí para venda, para comercialização e também para a Dora, que é autora da peça, pelo 981180313. Obrigada pela presença mais uma vez. Boa sorte com o espetáculo. Obrigado a você pelo convite mais uma vez. Tá bom? Gente, obrigada também pela sintonia de vocês mais uma vez, aqui pelo canal 10 da NET e também pelo canal 60.3 OHF Digital. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma